E vamos falar hoje de um clássico brasileiro, Charger RT 1978, esse na cor azul Capri, uma combinação bem bacana, bem discreta pra época, que era esse azul metálico com o teto de vinil Las Vegas, né, o meio teto, na cor branca. Vocês vão escutar minha voz aqui, junto com um barulho ali atrás, que vai ter um show aqui nesse lugar, mas nós vamos tentar fazer o vídeo da melhor forma possível. O carro tem apresentação excelente, placa preta, esse carro foi rodando de Belo Horizonte para Águas de Lindóia e voltou. Bom, não vai dar pra falar direito, o som começou, mas vou fazer o vídeo do carro aqui e se não der certo, depois eu faço outro. Vamos em frente. Faixas no padrão correto, rodas originais com as calotas e sobre aro e pneus de letra branca. 78 é o único ano que a roda saiu na cor do carro, tá? Isso é um item legal que eu acho que vale a pena pintar, ok? Os frisos estão em bom estado, com o vinil e os emblemas, tudo no padrão correto. Lanternas traseiras no padrão correto, cromagens em muito bom estado. E vamos falar um pouquinho também do interior dele. Vamos lá. Dash em muito bom estado, original, possui ar-condicionado, toca fita Rod Star de época, com câmbio automático. Esse carro tem um motor 318 V8, é o original dele e com as forrações aqui, pessoal, em muito bom estado, ó. Tudo no padrão correto, tudo original como deve ser. Inclusive com as forrações de porta aqui, ó, em excelente condição. Tá marcando aqui 3 mil quilômetros, tá? Mas com certeza é mais, né? Provavelmente 103 ou de repente 3 após a restauração. E totalmente funcional, com agilando, direção, automático, pronto pra pegar a estrada. E como eu disse aí no início do vídeo, ele fez uma viagem recente de mais de mil quilômetros, né? Foi de BH a águas e voltou. 319-8836-9733, esse é o meu telefone, já fiz um vídeo do carro funcionando, vou postar nos stories, tá? E qualquer dúvida pode me chamar nesse WhatsApp. A bateria completa de fotos é no gustavobrasil.com.br, ok? Lá tem todo o material com as fotos e detalhes. Reparem que a linha do carro é excepcional, olha só. Muito bem feita a restauração. E o mais importante, apto ao uso, inclusive, no dia a dia com ar-condicionado gelando, do jeito que a sua esposa gosta e eu sei que ela gosta, tá? Qualquer dúvida sobre o carro é só me chamar. Se encontra aí em Belo Horizonte, documentação em dia, foi recentemente transferido, colocou a placa preta, então é um carro diferenciado e especial. Qualquer dúvida é só me chamar, um abraço e até o próximo anúncio. Gustavobrasil.com.br, valeu!